Dali boy, tchacarai! Vídeo novo de stand-up comidinária, papai! Você já sabe, vai logo se inscrevendo no canal, deixa aquele like e ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. Saiu vídeo novo do Tabacudo, vai chegar pra você, papai! Também deixa o comentário que é muito importante pra gente pra poder no YouTube disponibilizar o vídeo pra mais pessoas possíveis, beleza? Me segue no Instagram, arroba o Flávio Andrade, deixa eu dar um recado pra você. Esse vídeo que vocês vão ver agora foi gravado na noite de teste de piadas dos comedantes aqui do Recife, o Fábrica de Piadas. Esse vídeo foi feito uma única vez, eu só contei esse texto essa única vez. Então, assistam, vejam como é a nossa noite de teste. Espero que vocês gostem do vídeo. Tomo junto, é nóis! Bicho, a galera tá perdendo noção agora da rede social, né? Um dia desse eu recebi um cu, outro dia mandaram metade da rola, agora a galera tá assim. A galera tá assim comigo. A galera perdeu noção, e tem uns seguidores que é muito sem noção, né? Eu fui gravar um vídeo pra prefeitura do Recife, um dia desse, lá no Marco Zero. E aí, boa, cheguei pra gravar o vídeo, cheguei lá, a minha missão era dizer, estamos aqui, Tabacus do Recife, no Marco Zero, lá lá lá. Cheguei lá, eu comecei a gravar, e tinha um cara que tava desesperado pra falar comigo. Quando eu cheguei no Marco Zero, o cara, Ei, Flávio! Deixa eu falar contigo? Pera aí, irmão, só de eu gravar aqui, daqui a pouco eu falo com você. Ele, vou ficar aqui, tá? Coisa rápida. Aí eu disse, beleza, aí eu comecei, né? Fala, Tabacus do Recife, estamos aqui no Marco Zero, ele... Deixa eu falar contigo? Ele disse, pera aí, porra, deixa eu terminar aqui, daqui a pouco eu gravo, daí eu falo com você, na moral. Aí eu, estamos aqui em Tabacus do Recife, ele com o produtor. Produção? Falar com ele. É rápido. Aí o cara, irmão, ele vai falar com você, rapidão, é só um segundinho, deixa ele só terminar aqui, essa frase aqui, quando ele gravar, ele vai falar com você. Posso aqui? Posso ficar aqui? Tranquilo? Não vou atrapalhar, não, só vou ficar aqui assistindo. Aí o cara, pode, pode ficar aí, ali. Tá bom, fica aqui assistindo. Aí, estamos aqui em Tabacus do Recife. Flávio, eu disse, porra, irmão! Caralho, bicho! Deixa eu gravar aqui, bicho, não é que eu não vou lhe atender, deixa eu só terminar e gravar ali. Ei! Eu sou amigo de Verônica, que estudou contigo. Era só isso mesmo. Eu estudava lá. Quinta C. Bicho, eu fico foda com essas paradas. No carnaval, carnaval passado agora, carnaval passado, eu tenho uma tia, que ela mora num centro do carnaval, eu olhei dali, tipo, um centrão mesmo, perto do Carmo, ali da Faculdade de Foca, sabe? Tipo, num centrão do carnaval, e ela é muito artista. Minha tia é foda, ela faz artesanato com tudo. Tudo que você chegar pra ela, ela faz uns artesanatos foda e tal. E esse carnaval, eu tinha brigado com a minha mulher, gente, tinha brigado, e tipo, tava um clima ruim pra porra. Eu disse, então, vou pra casa da minha tia, que eu não quero curtir o carnaval. Apesar de ser no foco do carnaval, eu não vou curtir o carnaval, eu só vou ficar lá dentro da casa dela, tranquilo, pegar um quarto pra mim lá, ficar tranquilão, que eu não gosto de muito tumulto, carnaval, e eu brigado assim, eu não vou curtir, não, vou pra casa dela. Aí eu fui pra casa dela, de boaça, eu sei que minha tia chegou pra mim, e fez, Flávio disse, olha, na ladeira aqui da foca, tinha dois orelhão no lixo. Ela disse, o que que é, cara, eu quero saber de ter orelhão no lixo? Ela disse, menino, eu preciso daquele orelhão, por favor. Eu disse, hoje, tia, eu vou nada, tu é doida, eu vou buscar um orelhão no meio do carnaval aqui, cara, e tu é doida? Pega um orelhão que tá lá embaixo da ladrão, pega um orelhão no meio do carnaval aqui. Não, tia, eu tô mal aqui, quero ficar aqui, quero descansar aqui, tô tranquilo. Ela disse, Flávio, você não tem ideia do que esse orelhão significa pra sua tia. Ela disse, não significa nem pra ninguém, tia, nem usa mais esse negócio. Ela disse, não, mas esse orelhão é pra mim, eu preciso fazer um arte com esse orelhão, que a vida da sua tia tá naquele orelhão. Vai buscar aquele orelhão pra mim, por favor. Eu disse, ô tia, eu não quero sair, eu tô fodido aqui, tô morgado, eu não quero sair, eu tô triste aqui, briguei. Ela disse, não, mas você vai ter que buscar, você não vai negar isso pra sua tia. Porra, missão do caralho. Levantei, botei uma calça do exército, eu disse, eu vou lá pegar essa porra, botei uma camiseta preta, uma faixa na cabeça, eu sou o Rambo, vou buscar esse caralho desse orelhão. Que eu me revoltei. Cheguei na porta da casa da minha tia, eu, ei, esqueci um negócio. Voltei, peguei duas tintas guache, passei aqui, ó, fraude. Fraude. Se for pegar o orelhão, porra, eu desci no amoral do caralho, gente pra caralho, no carnaval, um tumulto da porra. Um tumulto, caralho. Cheguei na frente da faculdade de foca, tava os dois orelhões lá, e dois caras pegando o orelhão, eu disse, ei! Cheguei na minha tia. Aí o cara fez o que, boy? Eu disse, o que, boy é um caralho. Cheguei na minha tia. Aí eu disse, quem pode estar doido, né, botei? Que caralho, eu vou pegar aqui o orelhão. Ele, pegar o orelhão, nada! Eu disse, por quê? Porque esse orelhão é na minha tia. Eu disse, esse orelhão é da minha tia. Ele, da tua tia? Eu disse, claro que é. Ele, só está aí viajando, né, caralho? Tu é doido. E tem o nome da tua tia aqui, por acaso? Eu disse, tem. Aí ele, tem? Aí olhou assim, aí tinha... Oxi, tá escrito oi aqui. Eu disse, então... Oi, Lívia. É que tá abreviado. Eu disse, tá abreviado. Ele, eu não vou dar, não. Eu disse, vai dar. Ele disse, pra que tua tia quer isso aí? Eu disse, ela é artista. Ele disse, um orelhão. Eu disse, é. Ela vai fazer o quê? Eu não sabia. Eu disse, uma maquete. Aí ele olhou pra mim e fez... Tchacarai! Que maquete do caralho! Eu disse, eu vou levar. Eu sei que foi uma conclusão do cara. Aí ele, vai, caralho. Toma essa porra desse orelhão. Peguei o orelhão, botei ele aqui, ó. Aí o telefone caiu, ficou pendurado. Aí um pegou, fez, alô. E o outro me deu uma dedada. Eu disse, opa! Eu disse, que porra é essa aí? Ele, é, papai. Aqui em Olinda, um atende e outro recebe. Eu disse, oxe! Eu disse, que putaria é essa aqui? Peguei aqui o orelhão. Eu disse, não, minha tia mora lá no pé da ladeira. Eu vou subir. Aí eu botei o orelhão aqui em cima de mim. E não dava pra enxergar porra nenhuma. Só dava pra enxergar as pernas da galera. E eu fui subindo a ladeira, subindo a ladeira, subindo a ladeira. E perna, 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 perna. Um anão. Perna, 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 perna. Perna pra caralho. E eu aqui de boassa. Só que no meio do Carnaval de Olinda, eu com a porra de um orelhão gigante, peguei o orelhão aqui, ó. Embaixo tá... Botei na minha corcunda aqui, ó. Eu disse, porra tia, que arte do caralho tu vai ter que fazer. E eu subindo de boassa, e eu comecei a escutar lá no fundo, lá no fundo, como quem não quer nada. Eu disse, ô Jesus. Eu disse, senhor, que esse bloco carnavalesco esteja no mesmo sentido que eu nessa ladeira. E era só isso que eu pedi a Deus. E eu subindo, eu subindo, eu olhava os pés da galera assim, eu vi uma criança, ela ficou do tamanho do espaço que eu tinha na minha visão. Eu disse, ei! Aí ela olhou e disse, o que foi? Eu disse, queridinha, essa troça tá subindo ou descendo? Aí ela, com toda a delicadeza de uma criança, olhou pra trás, olhou pro outro lado, olhou pra mim. Bicho, nessa ladeira foi a pior tarde da minha vida. Eu subi a ladeira, eu disse, eu preciso ter visão. Pum, coloquei o orelhão aqui pra cima, quando eu subi o orelhão, pum! Um noiado olhou pra mim. Com a porra de uma lata na mão. E ele mexia. Ele olhava, analisava. Eu disse, que é, caralho? Aí ele, porra, boy! Que transforme do caralho! E foi embora. E foi embora. Chegou, tá, menina, fez saia, adorei tua fantasia de ligação, a cobrava. Vem cá, amor! Tira aqui comigo. Eu sei que começou a chover, eu era o único protegido. Eu disse, olha, olhei o lado bom da coisa. Comecei a subir, cheguei lá em cima, eu precisava descansar, porque tava com o peso do caralho. Quando eu parei, passei cinco segundos, olhei pra baixo, tinha uma porra de uma fila de gente que queria usar o orelhão. Eu disse, ô, caralho! Isso aqui é meu transforme. Botei nas costas, comecei a subir, o telefone caiu, uma dupla de viagos chegou, um pegou o telefone, fez, alô! O outro, pau! Eu disse, opa! Que porra é essa aqui? O cara disse, ah, aqui em Olinda, uma tenda do recerto. Bicho, eu sei que eu fiquei desesperado, eu subi naquela ladeira, não sabia mais o que fazer. Única rua que eu vi, sem ninguém assim, eu disse, oxe, eu vou entrar aqui, que eu preciso fugir. Quando eu dobrei, colhei pra frente, rua 13 de maio. Pra quem não conhece a rua 13 de maio, sabe, sabe, sabe uma rua, como se, nessa rua, morasse, toda aquela galera, de ninguém solta a mão, de ninguém. Só que lá, era ninguém solta a rola, de ninguém. Única rua que só tinha viado, eu passei, mas eu levei, tanta dedada. Bicho, botaram tanta ficha, naquele orelhão, que eu cheguei de volta, na casa da minha tia, com 800 reais de bônus, na Oi. Pense no desespero. Que tarde. Que tarde desesperadora, cheguei na casa da minha tia, que eu joguei o orelhão, num quintal. brim, 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 brim. Eu disse, olha aí, caralho, vai fazer o que com essa porra? Ela olhou pra mim e disse, sabia que eu ia conseguir tirar dessa cama? eu disse, não vai fazer nada com esse orelhão ela não se joga essa porra fora, hoje em dia tudo sério lá senhoras e senhores, muito obrigado